O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó rei Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos vendemos aos teus pés Consagramos a ti, ó rei Jesus Coroamos 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 o teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Nós consagramos a Ti, Senhor Consagramos todo o nosso ser a Ti Sim, nós consagramos Consagramos todo o nosso ser a Ti